Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Bom pessoal, hoje estou aqui novamente com uma receita no canal, o canal já está virando quase receita da tia Ana, mas na verdade ultimamente é o que eu mais estou fazendo aqui, no caso mesmo, são receitas e a receita de hoje vai ser então um bolo de leite, gente. Tem pessoas que chamam de Tocinho do Céu, se eu não estou enganada, né? Mas aqui a gente conhece também por bolo de leite, né? E fica uma delícia, uma delícia, uma delícia e simbora lá para a receitinha então, espero que vocês gostem. Bom, convidando aqui já quem não for inscrito no canal, né? Vamos se inscrever então, vamos ajudar a tia Ana aqui, né? E vamos também deixar muito, muito like pessoal no vídeo e vamos começar lá. Eu vou falando para vocês o que vai e depois na descrição do vídeo eu deixo certinho então os ingredientes, tá bom pessoal? Simbora lá para a receita. Pessoal, aqui a gente vai pôr 3 ovos, 4 ovos então, né? Vamos pôr aqui 4 ovos. Leite de coco, diminuído o litro, né? De 1 litro tirar uns 200 ml. Nossa, isso aqui está grosso. Nunca vi um leite de coco tão grosso, gente, nem quer sair do vidro. Agora está indo. Vou colocar um pouco aqui dentro para tirar o restante. Vou medir por aqui mesmo então, como já foi 200 ml, então o leite de coco, né? Vai mais 200 ml, já deu 400 ml. Então, vamos lá. E 1 litro. Deixa eu jogar fora. Pessoal, então foi 200 ml do leite de coco, né? Foi mais 800 ml de leite. Agora a gente vai pôr meia caixinha de leite condensado, que o restante da meia caixinha a gente vai colocar em cima do bolo depois. Acho que deu meia caixinha, né? A gente vai pôr duas colheres de margarina. Uma. Duas colheres. O açúcar, pessoal, vai uma xícara e meia, tá? De açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. E vai uma colher de essência de baunilha também, gente. E aí a gente vai bater todos esses ingredientes. E depois que bater, a gente vai misturar numa travessa a farinha de trigo, porque aqui no liquidificador não vai caber, não. Ó, uma colher disso daqui. Hum, que cheiro bom esse negócio de levantar a tomar. Agora a gente vai bater. Tudinho, tudinho. Já bati, gente. Agora eu vou misturar. O trigo. Uma. Duas. Três. Olha, não é que deu certinho e só sobrou uma miséria mesmo. Já vou colocar aqui pra render mais isso. Agora a gente vai pôr aos poucos, não vai fermento, tá, pessoal? Isso aqui pra ir mexendo. Eu peguei essa receitinha aqui, gente. No trabalho, com a minha amiga de trabalho, tá? Que ela fez e levou pra gente comer, gente. É uma delícia. Ah! Ai, Senhor Deus. E a bichenta aqui já ficou com vontade de comer a travessa inteira, né? Então, eu vou fazer aqui. Pra gente tá comendo em casa. É muito, muito, muito gostoso. Acho que tá bom, pessoal. Agora eu vou untar a forma e colocar. Diz ela que não é bom untar com azeite, não. Que é bom untar com margarina. Essa forma já é velha, pessoal do céu. Já foi da minha oma, já foi da minha mãe e agora é minha. Passou na família inteira essa forma aqui. Teremos para que não vaze a massa. Ó, diz ela que fica bem líquido, né? Vamos ver depois o resultado final. Ai, tomara que não vaze. Eita, Glória. Não vazou. Mais quase, né? Agora eu vou pôr no forno. E venho mostrar o resultado pra vocês, pessoal. Tá bom? Pessoal, então após cinquenta minutos o bolo já assou. Agora eu vou colocar o restante daquele leite condensado, né? Que sobrou aqui por cima. Agora a gente vai espalhar um pouco de coco ralado em cima, pessoal. Agora eu vou levar o bolo à geladeira, pessoal. E já mostro pra vocês a hora que eu cortar, tá? Provavelmente ainda não deve ter gelado, né? Mas um pouco deve. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Mas isso aí, ó. Eu falei pra vocês, ó. Ele fica igual um pudim, tá vendo? Mas fica bom, eu acho. Esse foi o vídeo, então, pessoal. Esse aqui, ó. Saboreando o bolo. Acho que já é o terceiro pedaço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Façam mesmo que o bolo é delicioso, gente. Vocês não vão se arrepender, não. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 O que é isso?